E pra você que acompanha o site Araguaia Notícia, olha que imagem maravilhosa, essa aí é a Praia do Bosque, gente, a grande sensação na nossa região. A Praia do Bosque esse ano ganhou uma repercussão maior devido ao tamanho do seu banco de areia, né, que superou até a Praia de Aragaça, nossa querida Praia Quarto Crescente. E muita gente tá migrando pra cá, pra Praia do Bosque, conta com total apoio do prefeito Adilson, do vice-prefeito Severino e também do nosso secretário de turismo, Elcio Mendes, que está aqui. Aliás, neste domingo, dia 16 de julho, tem o show da dupla Mare e Tizil, é a grande atração da praia, não é isso, Elcio? Com toda certeza, nós queremos agradecer ao nosso prefeito, doutor Adilson, e o Severino, hoje que tá atual prefeito, né, por 30 dias aí, o prefeito é licenciado por 30 dias, então o Severino assumiu o compromisso de estar na Praia do Bosque, a Praia da Família, nesse final de semana estaremos com o Mare e Tizil, um grande show, a partir das 17 horas. Aliás, eu tava observando as imagens que a SECOM mandou pra gente, olha, impressionante o público que nós tivemos no final de semana que passou na Praia do Bosque, muita gente vindo curtir o Rio Graças, a estrutura que foi montada, a praia tá completa, né, tem desde segurança, bombeiro, polícia militar, isso é importante para o turista, o banheiro que quer conhecer a cidade de Barra do Graça, né, Elcio? Sim, Ronaldo, toda a segurança que foi necessária com a reunião que a gente teve no GGI, a questão da polícia rodoviária, a polícia civil, o corpo de bombeiro, a polícia militar, que estão adequadamente ajudando nessa temporada de praia, pediram que as pessoas que lá se banharam, nós temos uma demarcação, Ronaldo, que a pessoa não se trapasse naquela área que é importante, e queria pedir carecidamente, todas as pessoas que for a Praia do Bosque, que não levem vidro, o pessoal tá levando muita garrafa. Ah, isso é importante, Elcio, o pessoal pode levar a bebidinha dele, pode, de repente, fazer o seu churrasquinho, mas é importante não levar vidro, por quê? O vidro pode ficar ali, pode virar caco, pode machucar uma pessoa, não é isso? Pode até ser utilizado como instrumento numa briga, né? Sim, com toda certeza, e lembrando, o Ronaldo só faz o seu churrasquinho e não leva o carvão, pega o carvão e deixa na areia. Ah, sim. Sabe, então, o Ministério Público pediu que a gente pudesse alertar as pessoas para que pudéssemos ajudar nessa questão da limpeza, porque a praia é nossa, a praia da família, então vamos ajudar a questão, porque amanhã ou depois, o que nós fazemos, a natureza devolve. Perfeito. Então, é importante que você ajude a questão da limpeza na praia do bosque, trazendo o seu churrasco, o carvão, que possa levar o seu carvão sem ter dano nenhum. Perfeito, esse recado que o Elcio está dando é interessante, ele está falando em nome do nosso prefeito Adilson, do prefeito Sibirino, que está à frente do cargo, para que você possa ir à praia do bosque, curtir, mas, ó, você fez lixo, deixou carvão lá, não, não deixa esses restos lá na praia, não, carrega o seu lixo, leva embora, mantenha a praia limpinha, organizada, e evite refrigerante, bebida de vidro, porque vidro é um perigo e traz só consequências, para quem tem uma praia tranquila. Com relação à parte de programação, vai ter show no sábado, e o grande evento final de semana vai ser no domingo, o show de mar e de rio? É, todo sábado e domingo estamos com a programação dos shows regionais, que eu quero agradecer no nome do vereador Zé Gouto, presidente, todos os shows regionais que estão tendo lá, foi sendo uma colaboração da Câmara Municipal e de todos os vereadores. Então, vamos, qual o horário do show do Mar e de rio está marcado? Às 17 horas. Às 17 horas, no domingo, dia 16 de julho. Rapaz, vai ser um show maravilhoso, hein? Mar e de rio, o pessoal adora, então, para você que quer frequentar uma praia maravilhosa, família, acima de tudo, é a Praia do Bosque. Quem imaginava, né, assim, há uns 20 anos atrás que a Praia do Bosque ia ter mais dinheiro que a Praia da Aragaça, e hoje está tendo, né? Está tendo, a última hora teve a média de 4 a 5 mil pessoas. Impressionante. A questão, eu quero agradecer a todos os secretários lá que estão ajudando, a questão de como olhar na rua, a todos os secretários, desde o chefe de gabinete, todos os mundos colaborando, uma determinadação do nosso prefeito, doutor Adilson. Show de bola, gente! Todo mundo convidado, secretário Elson Mendes, aqui no Araguaia Notícias, reforçando o convite, Praia do Bosque, a Praia Família da nossa região, neste fim de semana, o grande show aí com o Mar e Tizil, neste domingo. Você está convidado!